Em Jatai, o Senar promoveu uma reunião para falar da fruticultura apresentando uma área plantada com abacaxi e que está dando certo. Foi plantado abacaxi em uma parte do Pontal do Rutau em Jatai e com acompanhamento dos técnicos do Senar, viram as possibilidades de cultivo de outras frutas que podem ser comercializadas nesta região de Goiás. Nós estamos realizando o primeiro encontro de produtores de fruticultura do município de Jatai. Estou falando de Jatai, mas na verdade nós atendemos quatro municípios, que é Serranópolis, Perolândia, Caçu e Jatai mesmo. O Pontal do Rutau já é muito conhecido, é um espaço muito bonito, normalmente o pessoal loca para poder fazer eventos. Mas o que ninguém sabia é que eles também são produtores de abacaxi. Então tem uma área lá em cima que o pessoal plantou cerca de meio hectare de coacultura do abacaxi e a gente tem mais ou menos cerca de umas 22 mil pés de planta lá e a gente iniciou a colheita agora dia 9 de dezembro. Começou a atender a propriedade em 2020, na verdade, só que aconteceu geadas, que acabou mesmo com a cúpula antiga, a gente recomeçou, então nós iniciamos em maio do ano passado e fizemos aí todo um manejo de produção, de fito sanitário, de adubação, de indução, que a gente faz uma indução artificial para a floração do abacaxi e estamos aí agora num período praticamente de entre safra com frutos aí prontos para madurar nos próximos 30, 40 dias. Esses produtores aqui são produtores que eu atendo, eu tenho um grupo de 30 produtores e diversas outras culturas, então o pessoal também às vezes não conhece, mas o estado de Goiás está fomentando e aumentando muito a área produzida com frutas, porque a gente produz às vezes muito grão, mas a gente precisa de comprar fruta de fora, então nos últimos anos o pessoal tem fomentado muito essa cadeia. E no grupo que eu atendo, nós temos produtores de goiaba, de abacaxi, temos produtores de uva, maracujá, citros em geral, a gente tem mexerica, laranja, limão, temos aí pessoas também que trabalham com a cultura da banana, banana maçã, banana da terra, e aí o pessoal também tem aumentado aí os plantios. Por último, agora, um grupo de produtores, cerca de seis produtores, iniciaram o plantio da cultura do abacate, foram plantados aí mais de 400 pés de abacate na região. Então até foi pauta aqui do nosso assunto a questão da utilização dos fitossanitários para frutas. Então acaba que como o consumo é direto, então o produtor tem que ter muito cuidado com o período de carência dos produtos, e normalmente a gente tem que utilizar, a gente indica e recomenda que os produtores utilizem produtos que são recomendados, que são certificados aí, que são liberados pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, para a cultura. Estes fruticultores acompanhados pelo Senar passam a conhecer mais sobre suas plantações, não importa de qual fruta, mas sim, tendo um acompanhamento profissional, viram que há benefícios melhores para os cuidados com suas plantações. O produtor Cassiano, que também planta abacaxi, veio de Cassu, cidade vizinha de Jatai, para esta reunião, a fim de conhecer mais sobre este manejo e poder melhorar o seu plantio de fruticultura. Realmente a gente tem essa parceria com o Senar, eu já estou aí há uns cinco meses tendo assistência, estou sendo assistido pelo Senar, e estou gostando muito, realmente valoriza o nosso trabalho, o nosso produto, e a gente tem essas reuniões aí de vez em quando, para fortalecer, junto com o pessoal do Senar, e estamos cada vez criando mais força para produzir. Sem o Senar a gente faz do jeito que acha que está certo, e com o Senar, a assistência do Senar, os treinamentos que o Senar proporciona, você consegue fazer a coisa da maneira, assim, não vou fazer 100% correta, mas você consegue melhorar, tecnificar. O Senar, o Senar, o Senar,